E aí turma, tudo bom? Olha só, vou fazer mais um Crítico de Cinema Reage, dessa vez ao jogo Spider-Man Miles Morales jogo que foi lançado recentemente, alguns de vocês pediram depois que eu fiz lá o de Ghost of Tsushima inclusive aqui já tem uma playlist do Crítico de Cinema Reage, algo que eu vou levar pra frente aí bem adiante, principalmente em 2021 e o Theo lá, que me acompanha na Twitch, nas lives que eu faço lá, fez aqui o recorte inicial do jogo, me entregou aqui o início do jogo e eu vou fazer o meu react e também comentar alguns pequenos detalhes aqui que passam às vezes apercebidos pra aquele que não tem o olhar que eu trabalhei nesses últimos vários anos aí, show? Coloca aqui embaixo dicas de jogo que vocês gostariam muita gente indica Uncharted, Tomb Raider, God of War, então me diga aí e eu também posso continuar com Ghost of Tsushima, ok? tem mais outra coisa, isso aqui não é uma crítica do jogo, tá? Isso aqui é um react, então por favor, organizem a mente com relação às expectativas, então vamos lá pro jogo, vamos lá esse jogo ele é praticamente um DLC, uma continuação, não sei, do jogo do Homem-Aranha, normal, né? então temos aqui o Miles Morales, vamos ver, eu saltei aqui uma parte de introdução, de prólogo eu já consegui entender mais ou menos o universo e vamos seguir gosto desse lance do menu intrínseco aqui, né? tipo, o jogo tá rolando ali atrás, a história tá rolando e o menu aparece, eu gosto disso começando de baixo, né? Começando aqui do metrô como um bom Homem-Aranha, sempre começando de baixo depois é que sobe, pra gente ter a percepção melhor de cima iniciamos de, iniciemos de baixo e ali o Harlan, né? importante mostrar aqui porque se o se o Homem-Aranha Peter Parker tá no Queens, o Miles Morales está no Harlan e à esquerda, a gente pode ver essa é quase que uma dia jese não, é quase que um uma parada diegética não é diegética de fato porque senão mostraria a tela do celular mas traz a tela do celular pra dentro do filme ó e aí já vai mostrando a comunicação dele com a mãe ok, subimos aqui no Harlan opa, ele colocou o fone só mostrar de novo, ele colocou o fone aí aumentou, bonito mixagem perfeita adoro isso eu gosto mais é quando coloca um fone de um lado e um fone do outro e vai mudando essa câmera tem que girar, hein? bonita nos mostrando o cenário como um todo ah, não cortou, irmão não corta tá, então junto com o Miles a gente está aqui entendendo o cenário e também a gente está entendendo que ele é bonzinho ele deixou a menina do metrô passar agora ele ajuda esse cara do sofá legal, legal valeu, de boa tamo junto ah, gostei aumentar só mais um pouquinho aqui, né? isso é muito louco ok grafite outro elemento aí do Spider-Man do Miles Morales isso não aparece tanto no do Peter Park mas no do Miles sim importante isso então temos uma disputa, é isso? temos uma disputa aí Peter versus Miles Morales sempre tem uma mercearia ele sempre tem que fazer tarefas comuns deixa só um espacinho pro cara novo vai saber, né? será que isso já é um chama pro jogo? deixa um espacinho pro cara novo? será que o cara novo tá querendo um espacinho em Nova York? Daily Buggle passando ali atrás todos os elementos, né? tá tudo jogado aqui inclusive a época do ano só vingando o Natal se o jogo foi lançado recentemente faz até sentido pra gente entrar no clima eu gosto quando no cinema acontece isso os filmes natalinos são lançados de fato no Natal mas que não necessariamente sejam filmes natalinos mas filmes que se passam nessa época do ano acho que dá um um aquecimento aqui no coração da gente eu gosto o comboio é o Peter, é o Peter Park então eu tô falando com ele e aí? ser o Homem-Aranha ou ser o cara comum? ser o Homem-Aranha haha, muito bom opa trilha do trilha época do Homem-Aranha misturado com hip hop perfeito subimos um level começamos embaixo subimos pra um level mediano ali na cidade comum subimos um a mais agora estamos nas alturas essa é uma característica muito forte do Homem-Aranha ele é um herói que a gente tem que percebê-lo no chão é importante que a gente o perceba no chão pra que quando ele for pro ar haja certo impacto deve ser legal brincar disso ele vai fazer as missões e fica conversando e se adiciona um pouco hum, que coisa feia hum, não podia bater ah, isso aí vai sempre conversando é uma cena do Homem-Aranha né tem que resolver várias coisas ao mesmo tempo mas não vai tramitar o bombonho da prisão deixou o trânsito horrível ah, sim verdade até ali no tamanho nossa, cara tipo, sempre coloca ele entre o mundano e o super heróico digamos assim aí, ó ele falou agora sempre tem que fazer essas brincadeirinhas exageradas assim ou a escolha do jogador tranquilo o que é isso? ó, fica cansa opa enfiou a cabeça na parede é porque assim é, cansa tá ligado? assim primeiro faz o swing normal pra que o esse swing de todo maluco assim tenha mais impacto sei lá impressão só tô gostando da trilha e aqui teve um negócio legal, né ele entrou no plano ó acredito que saímos do gameplay fomos pra um cutscene ó, ele entra no plano bonito bonito parece teatro referência aí ao primeiro Homem-Aranha que ele beija MJ de cabeça pra baixo será? o pitch é bem mais desenrolado enquanto Homem-Aranha que o Miles Morales né eu tenho uma parada de mentor e mentorado aí, será? já é do jogo anterior né é o Rhino nós temos um problema ih boa, boa câmera boa câmera boa câmera a gente vai nas costas dele depois vai pra frente muito bom o nome não obedece nós vamos cair ou seja o Miles Morales aí vou baixar aqui um pouquinho o Miles Morales aí fazendo confusão né então essa é a sino um Homem-Aranha é mais experiente o outro não tão experiente fazendo coisa ruim então essa é a sino aí de um Homem-Aranha informação isso é legal pra gente eu não mas pra vocês que já jogaram o jogo anterior e talvez já passaram por essa evolução isso é legal viver isso de novo isso aí temos um Rhino o visual não tá bom não o visual não tá bom não merecia um pouco mais de brilho né essa armadura merecia bem mais brilho hein não não gostei não tá opaco demais ó isso aí tá entregando mini missões pra ele acho que pra gente aprender também e essa teia aí pendurada do nada aí coisa feia ué os bichos não ataca fica só olhando os caras olha lá os caras não atacam por que que não atacam todo mundo ao mesmo tempo aí ó fica só olhando os caras de lado assim ai que coisa feia gameplay face daí viu hum feio ó sensu aranha gosto ó o Pete nunca mais vai acreditar em mim então esse é o conflito do Miles né sei o que o o Peter Parker é será e ó eles fizeram um artifício legal de esconder aqui bacana esse plano que eu parei eles fizeram um artifício legal aqui de esconder o Pete né tirando rapidamente o Pete do protagonismo da luta e tipo afasta o vilão principal que é o Rino afasta o Pete o jogo não é dele o jogo é do Miles a gente aprende a viver com o Miles depois a gente vai voltar aqui e colocar o Miles de frente aí pro Rino legal é um artifício bacana geralmente no cinema não é tão bom mas aqui pro jogo em transferência de bastão acho que ficou acho que é interessante isso o Peter Parker salva pela primeira vez no jogo logo um negro né fazendo uma referência óbvia aí então é o é o jogo criando empatia com acredito que a comunidade negra que vai jogar em peso esse jogo essa cena é clássica né dentro do carro aí passa na frente uma confusão uma correria alguma coisa tem vários filmes do Homem-Aranha mas tem vários outros filmes também ó clássico podia ser mais demorado né opa legal legal é tá ruim tá saindo caro quando ele estiver dando esse swing aí essa web swing sei lá o que é isso não dá pra mostrar ele de frente às vezes eu acho que fica um pouco mais a estética fica mais legal dá o lance da tridimensionalidade que acompanha sempre o Homem-Aranha né o Homem-Aranha é um herói que ele anda pelo eixo X e o eixo Y ou seja de baixo pra cima e de lado ele tem um 360 aí o pitch deixa a roupa bonita o câmera lenta no ponto certo e o câmera lenta no ponto certo aí tem um negocinho uma bobagemzinha que eles fazem que faz o nosso olho ir pro pitch o que é que acontece quando ele puxa o Miles o Miles gira o rosto pra cima quando o personagem gira o rosto pra cima dependendo da posição que ele esteja ele faz com que a gente também olhe imediatamente pro terço de cima presta atenção olha lá tá vendo a gente invariavelmente olha pro terço de cima guiar o rindo esse elemento é muito videogame é videogame demais né assim eu não curto tipo o cara tá fazendo tipo um ratatouille ali no rindo não faz tanto sentido é verossímil dentro desse contexto mas não é verossímil tipo se fosse num filme e tal nada a ver boa boa cena hein esse é o lance da tridimensionalidade essa é a câmera girando 360 que o jogo perdeu alguma oportunidade ali no comecinho de fazer logo gostei muito mas muito vamos mostrar vamos mostrar de novo bebê referência ao filme intocáveis né cena clássica tem que salvar os comuns ó virou perfeito aí já agarrou e puxa isso aí deu um scratch aqui um dolly zoom perfeito maravilha jona jona jameson muito bom já vem a porrada mais um elemento aí do aranha sendo mostrado né nos colocando dentro desse universo perfeito ó de novo as várias tarefas puxando por ele e tal legal foi mal tentando pegar o trem a chapa vai esquentar roxon é o nome da empresa ali 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 teve um corte que eu acho que não foi legal deixa eu ver aqui esse corte não é legal por que que não faz a câmera acompanhar por exemplo a teia tipo quando eles jogam a teia faz a câmera acompanhar a teia e a câmera se prende aí e a teia puxa a câmera tá ligado isso o Mark Webb né no nome a aranha do Andrew Garfield fez algumas vezes fica muito elegante foi aqui tá tem um som aqui no computador relaxem opa legal isso aqui bobagemzinha mas é uma bobagemzinha importante ó a sujeira o lance do do moletom rasgado deixar isso aí é certíssimo corretíssimo maravilhoso eu tô com ele tamo indo pra ele se derrota ok tá só um minutinho a trilha hein a trilha puxando o jogo tá virando pra ele pro Miles ótimo mais e mais a gente tá sendo Miles lindo plano uma bazuca do nada aí ó aí ó é boa popular né porque já sabe que essas pancadarias pra mim nada é a mesma coisa repetitivo pra caramba confuso estranho gosto não disso é bom que ele vai explanando então ele vai explanando em voz muitas coisas a polícia tá cercada aí isso tá acontecendo aquilo tá acontecendo cara não dá pra mostrar tipo me mostra em vez de mostrar em voz eu acho eu acho mais legal mostrar tá ligado mas enfim tudo bem eu entendo não vai parar a ação pra mostrar uma parada né afinal não é não é filme né mas se quiser ter a cinematografia aí relevante fica a dica não é nem a cinematografia é mais a narrativa e tal Spider-Man tudo bem? Spider-Man essa dublagem aí pô ih ok mais uma vez tirando o pit da ação pra que o Miles Morales pegue o protagonismo desse jogo nem que seja a força é isso aí irmão bora negar contigo irmão daqui a pouco ele acorda sempre é assim eu gostaria de trocar bom bom texto hein texto é bom texto de vilão caricato isso é bom trilha boa viu ué e esses raios aí que diabo é isso é o Electro agora o que é que foi isso ih tá com o poderzinho aí ih soco o Venom o Merano precisa dessas coisas aí cara esses poderzinho aí ah nem ele sabe também então a gente não vai ter essa explicação né beleza entendi ó lá ah acho que não é legal não esse esse negócio esse choquinho aí apesar de ser uma referência ao super choque né pode ser será uma referência ao super choque pode ser opa xê rolou uma capoeira ali haha rolou uma capoeira ali hein aí obviamente assim que terminar a luta o Peach volta aí a batalha clichê e inimigos vocês vão ter que responder vocês destruíram tudo aí cara ó lá a turma do Halo haha gente nossa só nossa 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 essa dublagem caricata aí temos um vilão hein turma temos um vilão ó mó cara de playboy temos um vilão queria agradecer os dois queria agradecer mas a dublagem deixou as paradas muito né ficou muito explícito isso né ok ok tá vendo será que ele vai colocar os Homem-Aranha em conflito ele tá certo gerar ciúmes e né uma parada que eu gosto é a diferença aí das vestes né porque na ação vai dar pra identificar muito bem quem é o Homem-Aranha em Peter Parker que é o Homem-Aranha mais os morales ali utilizando a jaqueta a bermuda e tal é é bacana isso ó lá o cara lá no outdoor temática do jogo aí ó tá vendo a disputinha entre eles mas até agora tá velada tá todo mundo amigo o que foi o que vai deixar a cidade pro amigo aí isso mesmo quando o Homem-Aranha sai de férias quem assume o Homem-Aranha lógico ó o conflito que eu falei lá no começo aí ó eu dei sorte ó eu tô nessa há oito anos sem ajuda e pode acreditar eu já dei muita bola fora mas é assim nem me falam o que é isso presente de Natal mas primeiro tem que fazer o juramento bom ok a trilha subindo devagarinho e tal bonito o meu alcance pra proteger a cidade eita agora xa aí colocou o propósito na cabeça do cara né o conflito vira propósito motivação tudo junto legal isso ele vai fazer por ele pela cidade e pelo Pete o único Spider-Man de Nova York interessante mas assim comparando com Ghost of Tsushima comparando com The Last of Us 2 eu acho que tá bem longe acredito que seja um estilo diferente de jogo um jogo que foca menos na história e mais ali no gameplay talvez no prazer de jogar até agora é pelo menos o que me parece assim o jogo ele de fato ele ignora um pouco algumas boas oportunidades que ele poderia ter em contar uma história um pouco mais profunda e com uma cinematografia mais bacana porém é prólogo né prólogo serve pra apresentar todos os elementos apresentar o tema apresentar os conflitos principais apresentar até o propósito aí nesse sentido o prólogo funciona bastante porém no sentido mais digamos cinematográfico como eu disse algumas vezes aqui o jogo deixa de dar um passinho a mais pelo menos até agora é esse aí o meu meu resultado do react do Marvel's Spider-Man Miles Morales é isso turma espero que vocês tenham gostado tá se a gente não se vir até lá feliz natal na verdade já deve ter passado natal mas enfim feliz natal feliz ano novo tudo de bom pra família de vocês e se vocês curtiram por favor comenta aqui embaixo se inscreva no canal e deixe o seu like show de bola forte abraço em todos até a próxima oportunidade e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto